Olá, eu sou o arroba internei, essa é a arroba via granja, esse é o arroba Paul Vilhae. Nós somos os curadores da área de social media da campus bar 2012 e vamos contar para você as novidades que a gente tem para o próximo ano. Então, o meu papel aqui é colocar uma pitadinha de negócios, trazer um pouco esse universo de negócios, tanto do ponto de vista de plataformas, quanto do ponto de vista de anunciantes, publicitários, botar um pouco dessa lenha, essa fogueira de negócios na área social media. E a minha parte, bom, todo mundo tem que conhecer o Pips, quem não conhece o Gordão, o Google, mas é trazer essa coisa mais lúdica de cultura de internet, que até então a gente deu umas pinceladas, mas fazer isso de uma maneira mais intensa e transformar a área de social media numa grande curtição, não mentira, mas um pouquinho de curtição. E você, Tine? Bem, a gente já tem a parte de negócio com o Bob, a parte da curtição com a Bia, eu vou criar a parte da intersecção. Aproveitar uma coisa que a gente usou pouco nos outros anos é que a Campus Party, ela tem pessoas de cultura de tecnologia, cultura de internet, ligada a games, a software livre, a robótica, a astronomia. E aproveitar que a gente tem galera de todas as tribos lá e trazer o pessoal que vai estar na área de games para discutir social games, trazer o pessoal que está na área de desenvolvimento para discutir o desenvolvimento de aplicações de redes sociais. O pessoal da área de software livre para discutir soluções de software livre que estão influenciando as redes sociais. Aproveitar que a gente está com todos os tipos de internet lá e trazer um pouco dessas discussões que interseccionam com as outras áreas para a área de rede social. É legal pra caramba isso, porque nunca foi feito. Tem um monte de área lá que fica geralmente meio segregada, cada um na sua. É uma ideia... A gente promovia, já que nós somos os sociais, entre os curadores, e promovia uma socialização. Inclusive, a gente aprende a ganhar dinheiro, né? Descobrir como se ganha dinheiro com tudo isso. E os sociais também, que é um assunto que nunca pode faltar. Exatamente. Então é isso, galera. A gente espera vocês. Em breve a gente tem novas novidades aí no blog da Campus Party. Fique ligado. Valeu. É isso. Valeu. Valeu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma